Um quartinho de madeira dentro de um ginásio é tudo que este casal gaúcho tem para chamar de casa. Há seis meses, eles e os quatro filhos vieram para cá, depois que a casa onde moravam foi levada pela maior enchente já registrada na região. Das roupas aos móveis, tudo é fruto de doações, depois da fuga às pressas da casa onde moravam. A terceira, em menos de oito meses. Eram muitas pessoas que estavam precisando, mas só tinha um caminhão na prefeitura da nossa cidade. Então o que a gente fez? A gente levantou tudo meio metro acima da que tinha dado do mês de setembro. Aí a gente pegou umas roupas de cama e roupa normal e viemos saindo. A intenção nossa era de três, quatro dias depois voltar para casa. Só que daí depois de três dias tu recebe a resposta que tu não tem mais casa, tu não tem aonde voltar, sabe? No espaço antes improvisado, mas quase permanente atualmente, cozinha, lavanderia e mesmo banheiro são divididos com outras dezesseis famílias. Um número que já foi maior na semana seguinte às enchentes, quando mais de 735 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas em todo o estado. Passados seis meses da tragédia, o governo estadual vacula que ainda haja 1.832 pessoas espalhadas em 41 abrigos em 23 cidades. No esforço de reduzir o problema, vem instalando 192 casas temporárias e planeja entregar 1.900 moradias permanentes, mas ainda sem prazo para a conclusão. Cansada de esperar, Sueli está de mudança para o litoral, onde uma irmã a receberá. No último ano, as enchentes levaram seu marido, que adoeceu em um abrigo, e seu lar. Por todo canto, por onde a gente passa e vê esse rastro de destruição, fica nítido uma preocupação com grandes e moradores, que é a saúde mental. Encontrei nessa casa aqui a dona Lourdes, que há seis meses vem limpando, cuidando da horta, limpando o chão, ainda que todo esse bairro esteja condenado, ela jamais vai poder voltar para cá. O primeiro mês eu não consegui fazer nada, não tinha nem força. Aí depois eu vim para cá, achava uma panela, achava umas coisas, daí eu me animei. se eu me sento em casa, a tarde toda, eu começo a comer e comer, e de noite não dura. Daí eu venho aqui, disfarçar um pouco, daí eu consigo dormir de noite. o rastro de destruição que derrubou a casa da aposentada chegou cinco dias depois ao Dourados do Sul, a 120 quilômetros dali. Aqui, 30 mil pessoas deixaram suas casas, três em cada quatro moradores, mais do que em qualquer outra cidade. Nas áreas mais vulneráveis, os últimos meses têm sido de muita resiliência e adaptação. Aqui era a minha casa, que eu residia com meus dois filhos, ali para trás era a casa do meu irmão, depois lá para trás era a casa do meu outro irmão, e depois lá atrás era a casa da minha tia. E depois da enchente foi tudo com a correnteza. Dói, né? A gente não pode fazer nada. Não tem como voltar atrás, né, fazer o quê? Entre mais de uma dezena de pessoas encontradas pelo caminho, apenas um consenso. O trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul, além de desigual, ainda levará muitos anos para ser concluído. Assim como a cicatrização dos traumas de quem perdeu tudo, menos a vida.